Olá, malta! Estamos a começar este weekly vlog de uma forma um bocado estranha, um bocado diferente. É verdade, voltámos aos weekly vlogs da semana passada, era impossível gravar, porque tive imensas coisas, foi uma semana complicada. Agora também estamos a começar a fazer uma coisa com o Mateus, que se chama sleep training. Já tentávamos numa outra fase, mas não correu assim tão bem. O Mateus é um bebê espetacular, ele é incrível, a única coisa que ele tem, não diria de mal, mas uma coisa que ele tem, que é difícil para nós como pais, é o facto de ele não gostar muito de dormir. Não é aquela coisa de os bebés não dormem muito bem à noite, isso ele já tem, já por si, não é? Mas ele é um bebê que não gosta de dormir, portanto, ele não faz tranquilamente cestas, é preciso muito esforço, portanto, a semana passada foi um bocado mais difícil, estavam muito mais zumbi, portanto, não deu para ter um weekly vlog assim muito interessante. Mas, vamos começar esta semana com o weekly vlog aqui. Começo na Clínica Nutrição de Lisboa, vocês já sabem que eu venho cá, faço parte aqui da família da clínica e hoje estou a experimentar uma coisa diferente que se chama a eletroestimulação. Eu já fiz no passado a eletroestimulação com exercício físico, ou seja, estar a fazer exercício físico enquanto os músculos estão a ser estimulados por eletroestimulação. Boa! E neste momento estou aqui com esta máquina, desculpem o meu estado, esta parte aquece e depois estou com estas coisinhas que têm todos termos técnicos que eu não sei, mas estou a ser estimulada enquanto falo com vocês. Mas pronto, isto o que é que faz? Ajuda a tonificar os nossos músculos de forma muito passiva, ou seja, se vocês quiserem até podem adormecer. Eu não, eu vou ficar acordada porque tenho trabalho para fazer, mas comecei a fazer ondas antes para ajudar com a minha felicidade e a minha solite e agora estou a fazer esta um bocadinho de eletroestimulação. Se vocês quiserem descobrir um bocadinho mais sobre isto, o que é que se faz também aqui na clínica de nutrição de Lisboa porque eles têm imensos tratamentos ótimos e também as medidas cá são espetaculares. Podem ir só beber um café ou um chá à vontade, mas pronto, já passaram os 3 minutos, a Dora daqui a nada vai entrar. Pronto, está aqui a Dora. Ela já sabe. Eu vou deixar aqui na caixa de inscrição os links para a clínica de nutrição de Lisboa para vocês verem tudo. Cool sculpting que eu já fiz, mas ainda não passaram as 3 semanas. Mas lá está. Se vocês querem mais informação, aqui na caixa de inscrição. Até já. Almoço com estas zondocas. Temos aqui o boi, que é o meu Harry. Márcia Chica. E viemos aqui a um sítio chamado Charlie Bistro. Não me engano. Eu vou comer isto. Que é o Muttabit, né? Não é taborna. Taborna? Ok, ninguém sabe o que é que eu estou a comer. Mas pronto, é X-Beradict em cima de uma torrada com coisas incríveis. Portanto, desejem-me sorte. Eu não vou precisar porque eu vou adorar isto. Pronto, já almoçámos e agora viemos aqui à Samson, na Piquita Melda. Vamos ter uma reunião sobre uma coisa muito interessante que ainda vocês vão saber. Um projeto que eu vou ter. Não posso revelar ainda, mas acho que vocês vão gostar. Portanto, estejam atentos ao meu Instagram porque toda a informação vai ser passada lá. E, entretanto, esqueci-me um bocado de vocês. Já cheguem a casa há horas. E agora estou, Luz, e agora estou a fazer um jantar com estes lindos. Temos Adrinho, o Pedro, oi. Temos aqui a Caetana no chão. Caetana, diga olá. Diga assim, olá. Não quero. Mateus, diga olá. Olá. Uau, os bebés realmente não querem-nos a rolar. Pronto, estamos aqui a jantar todos. Esforço, estás a ver. Se tem um grande trabalho e o teu objetivo, se não estás a gostar daquilo, claro, deixa de ser bem bacana. Pois, deixa de ser bacana, percebem? Aprendam com o Miguel Gostovinho. Pronto, vamos agora comer estes churros. São incríveis. Mais, de Savaz, Savaz, do Olivier. E não tenho mais nada para dizer, senão isto, eu e Adri, eu gostava muito de convidar a Adri a fazer um vídeo comigo no YouTube. O que é que acham? Olá. Se gostassem, gostassem não, se gostavam que Adri tivesse... Não, se gostassem. Se gostassem. É, não é? Se gostassem que Adri tivesse... Exato, se gostassem que Adri tivesse um canal YouTube, escrevam aqui. Estou gostando. Estou gostando. Estou gostando. Estou gostando. Saúde. Ai, que bom. Está a usar não sei o que, e dá-se muito para jogar, e dá-se muito para jogar, e dá-se muito para jogar, e dá-se muito para o hospital. Ele está muito feliz. Ele está, olha, para o caixa, tipo assim, com... Está enverguinhado. Ele ajudou, vá. Quero assim, sinto. Sinto. Estou gostando disso tudo. Estou gostando. Lá é bom. E o Prémio do Melhor Padrinho vai para... Isto é incrível. É um presente. Espera. Mi, mi. Espera, deixe-me gravar isso tudo. Mateus, o que é isto? Não é curto. Acabámos de chegar à casa dos avós do Mateus, ou seja, os meus pais, e vejam só. Peppa da Pig, que é o desenho animado que o Mateus mais gosta. Peppa da Pig e Winnie the Pooh. É lindo! E flores para mim, porque, de facto, eu é criativo Mateus. Portanto, eu também fui lembrada, de certa forma. Parabéns a você, nesta tarde, querida, muitas felicidades. Muito bem! Muito feliz! Ora, muito bom dia! Já estou no carro do Calvin. Olá, Cal! Olá! Olá! O Calvin teve duas semanas no Canadá, portanto, nunca mais estive com ele. Finalmente voltou. E vamos celebrar este feriado. A ir almoçar num sítio que eu adoro em Lisboa, que se chama The Old House. É um chinês incrível. Portanto, para quem gosta de chinês, The Old House é muito bom. Braço a morrer, porque esta câmera é um bocadinho maior. Mas vamos almoçar com... Lembram-se quando eu fiz aquele almoço em minha casa, que era carbonara night. Almoço nada, jantar. Pronto, vamos com esse grupo hoje. Portanto, vai ser mesmo muito giro. O Mateus vai almoçar em casa com o pai e com os avós do Miguel. Portanto, os bis-avós dele. E pronto, é isto que eu tenho para dizer. Já estou aqui com o grupo. Grupo, diga olá! Oi! Estão a ver esta mesa cheia de coisas boas, gostosas e incríveis. É isto que nós vamos comer neste método. Tofu, não é? Porco, água e doce. Aqui não tenho a mínima ideia. Boas, boas. Isto é uma massa translúcida com carne. Com carne. Com carne. Com carne. Engasso, as almoçadas, fica calmo a sair. Depois tu achou incrível e vim! E vim. Vim. Incrivel! Vamos pôr o Calvin num saro! Calvin. Velá! Olá! Mais um dia estou aqui já na Mega Eats com esta malta toda que está a falar sobre coisas bem importantes e não sei quê. Hoje vamos ter um tema que é Será que há má música ou é só uma questão de gostos? Gostos, gostos. É sempre aquela coisa, nunca sei muito bem se é gostos ou gostos. Nunca sei. Mas, pronto, está aqui a Filipinha. Eu também não sei. E é gostos. Pois, mas é assim. Às vezes há frases em que é gostos. Se for singular é gosto. É uma questão de gosto. É uma questão de gostos. É sempre gosto. É impossível. Quando és tu a dizer Eu gosto é que é eu gosto. Deixem-me pensar. Sim, mas há gostos diferentes. Foi até gostos. Então se calhar é time gostos. Mas, pronto, temos a Tere toda roxinha. Roxinha, com o cabelo incrível. O Diogo, que hoje vai fazer a sessão por nós, não é? Joguinho. E pronto, vamos agora sentar e fazer a sessão que nós fazemos. Se não sabem o que é que é, nós fazemos um show que se chama To Be Honest que está disponível online no YouTube da Mega Eats todos os episódios. Portanto, preview. Mas, pronto, até já. Quando vais para a casa dos teus pais e tens a ajuda deste... Estão sério, pai? Dar o lanche ao bebê? É gordo? Só quer estar com o avô. Por si não. Ele é um santo. Tira a transição, tá? Estou a fazer um vlog. Olá! Oi, oi! Ah! Olá! Diz quem é que és, onde é que estamos. Diz, eu sou a Vera. Diz quem fala brasileiro. Então vá, Laura. Oi, gente! Boa noite! Tudo bom? Eu deixei a minha câmera em casa, portanto, a Vera está a fazer o vlog por mim. Estou aqui a jantar com as minhas migas. Yeah! Feliz Isletris! Cucu! Cucu!